Música 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 Eu quero me cantar. O seu beijo me abre, se eu for colon内, e se eu for colonichar com bila, e se eu for washing nau, e se eu for jantar, agora se eu for colonia, eu quero me cario. Eu quero me acalorrer, e eu quero amassar, Vem cá, cozinha, do feijão que eu vou te abrir País atrás do bispo e do chita E é pra eu ficar bonita Corrida que vem no valeu Venha, paciência, minha igreja Corrida que vem no valeu Venha, paciência, minha igreja E é pra eu ficar bonita Ei, meu filho, isso aqui é o nosso terra, filho Vem cá, amigo Vem cá, amigo Oi, me lembra? Filho da nossa terra aí, fazendo agora a segunda frente Vai estar conosco nesse federal e tá mais um ano com você trabalhando nesse plano O pessoal do Expo Azul, o meu amigo Marcos, essa rapaziada aqui da mesa E você que tá em casa, vem pra cá, que a festa está começando, tá bom? Eu só queria agradecer a todos, a TV Tambaú, que está aí conosco, o nosso trabalhão Psicografia, a todos que estão trabalhando na manhã de hoje até de noite conosco, tá certo? Polícia militar Aí, pro nosso bom dia aí, os séries aí, porque é o maior apoio por ele que daria Vem cá, amigo Vem cá, amigo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Música 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 Música